Os iniciais na tela pra você conferir, começando com a equipe que joga em casa. E hoje em um ginásio diferente, daqui a pouquinho a gente explica pra você. Cassiano Clay é o treinador, manda a quadra o André Deco no gol com a 2, Hernani com a 8, Dieguinho com a 11, Rafinha com a camisa de número 55, e 7 para Rony, autor de 16 gols no campeonato, vale você ficar de olho nele. Tá aí a escalação, os iniciais da equipe do Cascavel na tela da LNF TV. Vamos passar pro outro lado, a CBF, que também tem muitos destaques, traz no gol 22 Pedro Bianchini fazendo uma grande competição, 20 Joe, 12 Richard, 11 Pedro Rey, 7 Denner. O treinador é o Edgar Baldasso, que conhece essa casa como ninguém. Tá aí escalada a equipe da CBF também pra você, pra você ligado aqui conosco. E tragem paulista pra esse jogo, hein? Tanto o Roberto quanto o Henrique, são árbitros paulistas, árbitros de muito gabarito, muito credenciados, e a gente espera que a arbitragem faça uma ótima apresentação. Vamos lá, as primeiras movimentações. Aí o Richard já faz o passe mais à frente acionando o Denner, no fundo de quadro ele já bate, a bola vai pra fora. A CBF tem que tentar ficar um pouquinho mais com essa bola nesse início de jogo. Rafinha busca as melhores movimentações, aquela cavada pra trás, e o chute! Gol! De Dieguinho! É do Cascavel! Que pancadaça certeira, veja aí! Com a perna esquerda rasante, faz estremecer o ginásio! Pra você curtir de novo, que pancadaça! A bola devolve com o Gustavinho, ele busca as melhores movimentações, acha o passe mais à frente. Vem Cascavel de novo, traçando a sua jogada ofensiva. Aí o toque, Gustavinho na cavada com o Rony! Gol! Gol! Coisa linda! É de Rony! É do Cascavel! Olha o que faz o Gustavinho genial! Rony! O homem sabe fazer gol! Marca o seu décimo sétimo gol na LNF! Rony! Hoje tem gol do Rony! E Cascavel tem dois! Aumentação lá ao fundo do Richard. Bruno Souza, tocou no meio. Pedro Rei, toca com o Joe. Erro! Tá sem goleiro! E o Carlão tocou! Gol! De Cascavel! É de Carlão! Marcando o seu décimo gol na LNF 2021. Olha só, no capricho! A bola vai morrer no fundo da rede. Quem sabe só precisa de um toque. Carlão faz o dele! Um prêmio a total determinação que ele tem na marcação. Ó o Rocha, ele sinaliza pro Bianchini sair. Vai, Bianchini! Ele fala pro Bianchini, é bom. Mas tá sem goleiro, olha a chance agora de mais um da equipe do Cascavel. Bola tocado, olha o gol! Em cima da linha, Bruno Souza salva o que seria mais um do Rony. Richard, como goleiro, o linha levou com espaço. Clareou, pode até bater. Tocou com o Denner. Olha o gol do Pedro Rei! Gol! De Pedro Rei! É da CBF! O vacilo inicial foi da CBF. Mas Cascavel não aproveitou. E olha só a rapidez! Olha onde a bola cai! Cai nos pés do Richard, ele acha o Pedro Rei! Ele fingiu que ia tocar mais atrás pro Denner, mas ele tocou mais à frente com o Pedro Rei. E o Pedro Rei só chapa no canto! É da equipe gaúcha, é da CBF. Dieguinho tocou, olha a bola no fundo com o Rony, Dieguinho! Gol! Para enlouquecer o torcedor do Cascavel! Dieguinho faz o segundo dele no jogo! Bola no fundo, o Rony serviu. E aí o Dieguinho fecha no segundo poste! Golaço que você confere aqui na LNF TV! Cascavel faz o quarto! E decreta uma vitória importante na semifinal! No fundo, olha o toque cruzado! Segue sem goleiro, a equipe da CBF. Denner ganhou no pé de ferro, tá de frente com duas opções de passe. Tocou no rocha! Golaço! Gol! Da CBF! O que é que ele fez na frente do goleiro? Olha só, uma chaleiraça! Parece fácil, né? Mas não é, não. Não tente fazer isso. Você vai bater um tornozelo no outro e vai se machucar, com certeza. Há uma que tem jogo ainda lá em Carlos Barbosa. Que gola, que jogadoraço é o Rocha. Um golaço! Vai terminar o jogo! Vitória de Cascavel, 4 a 2! Começa com vitória no primeiro duelo entre as duas equipes.